O futebol! A Lissa Bandeira! Nós vamos pra orar a caca e o ciberúrgura se salvar Suja a teus, a cunha pra dançar Estima o selvagem de guerra Iluminada pelas vagas em que nós fizemos do ar E essa é a vossa empera de leitagem Mas o meu irmão e toda a floresta Eu tenho a teber, venha a canção e a beleza dos ancestrais Eu como todo o monumento, venha a ter feito o movimento da luz do ar Eu tenho a teber, venha a canção e a beleza dos ancestrais Eu como todo o monumento, venha a ter feito o movimento da luz do ar Eu tenho a teber, venha a canção e a beleza dos ancestrais Eu tenho a teber, venha a canção e a beleza dos ancestrais Carinha, dança, guerreira Carinha, dança, guerreira Recebido o carro, a nossa vinde, o carrinho A nação vermelha e branca A nossa nova cunhão-coranga do garantido E da cunhona, Raíssa Bandeira Azul da mulher, maracaca, rir, cimeiro Por acessar o ar Suja, dança, guia pra dançar O rejeitou seu mar, jantiga Pelo mirada, pernação, precipita Os céus do luar E esse é o acervante da imagem da esquerda E vou pra palestra E teme, a magua e a regra Venha, se ameaça dos ancestrais E teme, 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 teme Venha, se ameaça dos ancestrais E teme, 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 teme E teme, 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 teme Oração dos pobres da floresta Todos os danços e consagradores